Agora olha só pessoal, vamos falar sobre o governador Tarcísio de Freitas que sancionou o plano plurianual 2024-2027. A medida organiza as diretrizes para os gastos estaduais para os próximos quatro anos. O chefe do executivo também deu aval para outras quatro leis, todas de autoria aqui do Parlamento Paulista, aprovadas pela Assembleia. Aprovado há cerca de um mês pelos parlamentares da Alesp, o projeto de lei 1244 de 2023, apresentado pelo governador e ajustado pelos deputados, vai orientar o planejamento e as metas de gastos da administração pública. Agora, a Lei nº 17.898, de 2024, serve de base para a formulação de outras leis orçamentárias que tramitam aqui na Casa. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA. Outra lei aprovada aqui na Alesp obriga os cartórios do Estado de São Paulo a informarem à Defensoria Pública os dados dos registros de nascimento que não possuem a identificação de paternidade. O objetivo é que o órgão tenha mais celeridade ao buscar a paternidade da criança. A proposta é de autoria da deputada Ana Perugine, do PT, e também foi sancionada. Outra medida sancionada é a Lei nº 17.897, de 2024, de autoria do deputado Oséias de Madureira, do PSD, que institui o cordão de girassol como instrumento oficial para a identificação de pessoas com deficiências ocultas, como o transtorno do espectro autista. A ideia é que o cordão facilite essa identificação em locais de grande circulação. Agora, também a Lei, o hip-hop, que passou a ser considerado patrimônio cultural e material do Estado de São Paulo, de autoria da deputada Alessi Brandão, do PCdoB, com coautoria de Márcio Nakashima, do PDT, e dos deputados Emílio de Souza e Márcia Lia, do PT. O projeto de lei busca reconhecer o papel social que o movimento cultural desempenha nas regiões periféricas do Estado. Todas as iniciativas foram publicadas no Diário Oficial. O projeto de lei busca reconhecer o papel social que o movimento cultural desempenha nas regiões periféricas do Estado.